Fomos conhecer o rodízio nordestino do Cajueiro. Essa é a unidade do Tatuapé, mas também tem na Zona Norte. E claro que começamos com as caipirinhas imperdíveis. O rodízio começa com as entradas. Coxinha de rabada, bolinho, torresmo com e sem goiabada, mandioca, queijo coalho, dadinho de tapioca, pastéis. É muita delícia num só lugar. E em seguida, chegam os pratos principais. Barreão de dois cremoso, panelinha de moela, mocofava, favada, cuscuz de milho, escondidinho de porco, carne seca desfiada, escondidinho de carne seca, linguiça assada, caldo de mocotó, carne de sol e sarapatel. Tudo isso à vontade. O rodízio tradicional custa R$ 79,90. E o completo R$ 99,90. O que vem a mais no completo é delícia de rabo, costelinha de porco com goiabada e dadinho de tapioca de doce de leite. Crianças até 5 anos não pagam. E crianças de 6 a 9 anos pagam meio rodízio. Você precisa vir conhecer também. O Cajueiro serve o rodízio de terça a domingo, tanto na água fria quanto no Tatuapé. Então bora?